Vinde, Senhor, para salvar o vosso amor 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 O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Vinde, Senhor, para salvar o vosso amor Vinde, Senhor, para salvar o vosso amor O Senhor abre os olhos aos cegos Vinde, Senhor, para salvar o vosso amor 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 Vinde, Senhor, para salvar o vosso amor